Um jogador brasileiro citado no esquema de manipulação de resultados é expulso de um time nos Estados Unidos, Bruno Camarão. É isso, o Colorado Rapids dos Estados Unidos anunciou o afastamento do Max Alves, justamente por envolvimento em esquema de apostas. Jovem meio campista brasileiro de 21 anos, ele não chegou a ser citado exatamente pelo clube que disputa a MLS, a Major League Soccer, a principal liga do futebol norte-americano. Só que a franquia informou que um atleta foi removido de todas as atividades da equipe, justamente ele, abre aspas, para o Colorado. Estamos cientes dos relatórios sobre um jogador nosso em conexão com jogos de azar esportivos ilegais. Levamos assuntos desta natureza a sério e procuramos sempre proteger a integridade do jogo. A Major League Soccer conduz justamente uma investigação sobre o assunto e o nome do Max, ele surgiu nesta quarta-feira, revelado pelo jornal O Globo, pelo fato de ele estar numa planilha de pagamentos dos apostadores chefiados pelo Bruno Lopes. O Max, ele é um ex-jogador do Flamengo, ele teria recebido 35 mil reais de sinal e faltariam outros 25 mil reais a serem pagos. Todas essas trocas de mensagens foram obtidas pela Operação Penalidade Máxima Número 2. Casos vão sendo pulverizados não somente no Brasil, mas mundo afora. Bruno, a impressão que dá é que quando a gente ouve esse caso, tem que trocar de repórter. Não é mais uma conversa esportiva, né? Estou brincando com você. Não é mais uma conversa esportiva. É absurdo. Você normalmente vem conversar com a gente, né, Fábio, Débora? Ou o camarão vem conversar com a gente, que é o momento em que ele fala dos resultados, do desempenho, da atitude de cada jogador. Mas o que a gente está vendo aqui é que o bichão está puxando o código penal, o camarada está falando de capivara, está falando de quanto dinheiro o sujeito recebeu. Não é para trocar, não é na janela de troca, não, não. O cara recebeu no caixa dois ali, na irregularidade, pagamento de propina. Pô, em vez do esporte ser um momento de alegria, você vendo se foi falta ou não foi falta, aí você fica discutindo se foi pênalti ou não foi pênalti. Ô, Bruno, e você fica achando que aquele pênalti era do jogo. Não, a gente está falando, teve um caso de pênalti que o cara ficou tentando o diabo para conseguir ser expulso. É a história do Santos. É um negócio maluco. Então, eu acho que da próxima vez que você vier falar com a gente, camarão, você vai ter que trazer o código penal, bicho. Você vai ter que trazer junto o repórter de polícia, fazer uma dobradinha. Porque está muito louco isso e é desanimador, é assustador. Qual a extensão disso? Quantos times estão envolvidos? O que a gente pode imaginar dos resultados? E aquele gol que você festejou? E aquele gol que você lamentou que o seu time tomou? Pô, será que foi realmente um descuido da zaga? Será que foi virtude do seu atacante? É complicado, né, camarão? Total, né, e acho que esse seu sentimento, né, exposto é o sentimento de basicamente todo torcedor de futebol, né, que acompanha à distância as transmissões da Band News FM, que ama o time do coração e se sente justamente muito mais do que desconfortável, mas inseguro, né, em acompanhar um jogo de futebol que pode estar contaminado por um jogador do time dele, por uma atuação de arbitragem, né, eu acho que a gente sempre prioriza, né, ser ingênuo a ser leviano. Mas quando há informações, há indícios, cabe também, né, a investigação. O que está acontecendo? E esses jogadores estão sendo expostos. O que chama, na minha opinião, mais atenção é o fato de serem jogadores da elite do futebol brasileiro. A gente está falando de gente ligada a clubes como Santos, Fluminense, gente citada, assim, que defendeu equipes da principal liga do futebol nacional, né, não é um jogador ali com necessidade, né, O cara que ganha 3, 4 mil reais por mês e está se vendendo, se sujeitando para ganhar uma propina, não que esteja certo, né, sem fazer, é claro, qualquer defesa desse juízo de valor. Mas chama atenção esse fato, né, Oineg? Agora, eu não sei o que leva, por exemplo, você acabou de contar um caso, o sujeito está lá nos Estados Unidos, ele deve ganhar bem, né, ele deve ganhar bem os 55 mil reais, né, era 35, faltava 20, acho que é isso que você falou, né? 35 e 25, isso, faltava 25. É, 60 mil reais, 60 mil reais, será que esses 60 mil reais era uma coisa que pesava na conta dele? Ou é, não dá para entender esse troço em cima disso que você falou. Tem um livro muito interessante de um autor chamado Eugene Soltz, ele fala assim, por que eles fazem isso? E conta casos de corrupção, não é casos de corrupção de pessoas como o que você descreveu antes de falar dos jogadores, ou falando como exemplo, não eram pessoas pobres, pessoas com dificuldade, com necessidade, que foram se envolver em casos de corrupção. Elas se envolveram em casos de corrupção num jogo com explicações que não tem muito a ver. Então, ele tinha um amigo que oferecia um dinheiro uma primeira vez para ele dar uma informação, depois o camarada começa a entrar num game e fala, pô, é legal ganhar 60 pau a mais por mês, ou por partida, sei lá como é que é, e vai tocando, vai tocando, vai enrolando, e dá nesse escândalo que o nosso Bruno Camarão está acompanhando. E vamos olhar, né? Agora, compra um código penal, Bruno. Eu acho que ferrou, mudou. E isso vale, né, Oeneg, Camarão, Fábio, vale, ouvinte, para aqueles que brigam e se matam literalmente por causa de futebol, muitas vezes, né? Enquanto tem torcedor infartando do lado de cá, assistindo a partida, os caras estão manipulando jogos, resultados, enfim, estão recebendo para isso. Então, tem muita gente que do lado de cá está levando a sério, enquanto eles não, eles que deveriam. Claro que não dá para a gente generalizar, né? Mas é para a gente pensar, quando a gente fala de violência nos estádios, de torcedores, torcida, entre aspas, aqui, mas de gente que briga, que bate boca, que fica sem falar com amigo, com familiares. Me permita só um recorte, porque assim, tem também um ferimento institucional, né? O clube, a princípio, não sabe disso. O Vasco, nessa semana, ele fez uma espécie de um workshop, não, mas ele fez uma reunião com todos os departamentos de futebol do clube, justamente para dar um clareamento da ideia e fazer um alinhamento com o departamento jurídico, né? O Santos se posicionando ontem, né? E agora esse avanço na própria legislação, no entendimento do Brasil, de jogadores serem impedidos de fazer apostas nessas casas, o Ceará, por exemplo, ele foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. É uma perda financeira enorme, né? Você sair da Série A do Campeonato e jogar a segunda divisão na temporada seguinte. Num jogo derradeiro da competição, dois jogadores do Ceará estavam envolvidos e foram flagrados, né? O Richard e o Nino Paraíba. O Ceará perdeu aquele jogo. Um jogo que teve um poder decisivo para o Ceará ser rebaixado. Como é que fica, né? O clube como instituição, o torcedor de maneira geral que sofreu com aquilo, como você disse, Débora. Então, o ponto inicial apresentado pelo Aineg, ele é importante. Ninguém está tirando a magia do jogo, a importância, claro. A gente segue apurando. Mas fica, fica o torcedor com o pé atrás, com o sentimento de tristeza por conta disso. Gosto ruim, gosto ruim. É isso, você achando que o seu time perdeu, procurando resultado. Não, e vem cá, os analistas todos, os comentaristas fazendo papel de trouxa também, né, Camarão? Exato, né? Você pergunta, ó, houve uma falha da zaga e aí numa bola que foi cruzada pela direita, você fala, não, eles estavam esperando uma oportunidade de falhar para poder deixar o gol. Então, foi um momento de sucesso dele. Ele conseguiu deixar a bola entrar e está o Camarão dizendo, ó, foi um erro do zagueiro. Erro não, foi ali que ele ganhou o dinheiro. Ele não errou nada, ele tinha que fazer. Então, todo mundo se sente idiota e usado, né? E panaca. É um vexame. Tem que investigar realmente. Não pode deixar um. Fere os times. Pô, todo mundo tem um orgulho da camisa que apoia. Eu sou São Paulino. É um amor unilateral. O São Paulo não devolve para mim o amor que eu tenho pelo São Paulo. Não devolve. Agora, se eu fico sabendo de uma história que envolve um troço desse, aí você fica com raiva, né? Você fica com ódio. E dá para entender. Não é assim que tem uma máfia do tipo, se o clube está envolvido, então o presidente, o diretor... Não, não é. Não é assim. Não é o que a investigação aponta, né, Bruno? É uma coisa que vai permeando os times, né? Com os contatos. Eu não entendi ainda. Acho que não está claro. Acho que a investigação é que vai mostrar. A hora que puder fazer um organograma. Porque tem um organograma esse troço, né? Todo crime, toda quadrilha tem um organograma e eu quero ver esse organograma. Isso. E a gente traz, claro, mais informações aqui na programação da Band News FM. Valeu, gente. Valeu, camarão. Obrigada.